Alô, minha gente! Na hora de votar pelo futuro da Bahia, para o trabalho continuar por todo o Estado, é só contar comigo, viu? Assim, um, dois, três, quatro, é Félix! Seja Félix, seja feliz, é o voto certo sua história. Vou votar mesmo porque ele é um queijo. O trabalho é a solução, ele é atuante e não tem outro igual. Para nós é um prazer imenso e dizer que Félix Mendonça sempre foi um homem que sempre ajudou Cipó e que agora vem Félix Júnior aí para dar continuidade e ajudar o nosso município.